Música Bem, estamos de volta com você nesse dia Nós vamos falar hoje sobre o nome de Jesus Muito lindo o nome do nosso Senhor Para aqueles que são crentes, cristãos, salvos em Jesus Esse é o nome mais doce e mais amado O nome que está nos nossos lábios, mas claro, está nos nossos corações Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador Jesus, nome doce, nome poderoso Olha o que diz aqui para nós entendermos Eu vou falar aqui algumas coisas interessantes, alguns princípios Que esse nome tenha autoridade, poder Mas vamos começar com esse pensamento aqui Dizendo assim, neste nome nós somos salvos É isso mesmo O nome de Jesus, o nome que nós exaltamos O nome que nós cantamos O nome que nós amamos O nome que nós sempre estamos falando dele Temos que entender algo muito forte Neste nome, no nome de Jesus E só nele nós somos salvos Olha o que diz para nós Atos capítulo 4, versículo 12 Diz assim E não há salvação em nenhum outro nome E não existe salvação em nenhum outro nome Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Pelo qual podemos ser salvos Pelo qual os homens possam obter salvação Não existe, não tem Somente Jesus salva Mateus, no capítulo 1, versículo 21 Quando está anunciando o nascimento de Jesus Está falando sobre Maria E diz assim Ela dará a luz a um filho E porá nele o nome de Jesus Porque ele salvará o povo dos seus pecados O nome Jesus significa salvador Já está lá bem, já está bem esclarecido Jesus, o nome dele significa salvador Então se você fala Jesus salvador Está dizendo salvador, salvador Porque o nome dele já diz a sua missão Já diz o propósito pelo qual ele veio Para salvar-nos da condenação eterna E como é bom saber que nós temos uma âncora Podemos estar seguros em Jesus Mas sabe o que é triste? Muitas pessoas rejeitam Jesus Rejeitam a cruz Rejeitam a salvação Rejeitam o fato de que ele é salvador E que nenhum outro nome Há poder só no nome dele Ninguém pode nos salvar Somente Jesus Nós começamos com o versículo Em Atos dos Apóstolos também Capítulo 16, versículo 31 Creia, acredite no Senhor Jesus Cristo Creia, tenha fé E você será salvo Porque ele é salvador Não somente você Mas toda a tua casa Romanos capítulo 10 Se você for uma pessoa esperta Uma pessoa que está procurando Deus Você vai notar esses versículos Amém? Olha só Começamos com Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11 Que eu não li ainda, mas eu vou ler daqui a pouco Versículo 9 ao 11 Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, 16, 31 Mateus 1, é Mateus 1, 21 E Romanos 10, versículo 13, diz assim Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus vai ter salvo Será salvo Olha que tremendo Vamos ler agora então o que diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 11, perdão, versículo 9 Diz assim Porque Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira Exaltou Jesus E lhe deu o nome Que está acima de todo o nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho nos céus Na terra e debaixo da terra Todos os joelhos Eu creio que se debaixo da terra Não sei se é entre os mortos Se é um lugar distante de Deus Que seja o inferno Mas está dizendo Que no céu se dobra os joelhos Na terra se dobra os joelhos E debaixo da terra Pelo qual o Pai exaltou sobremaneira este nome O nome de Jesus Para que a Ele todos os joelhos se dobrem Todo mundo vai confessar Todo mundo vai dizer E reconhecer quem Jesus é Que coisa maravilhosa E hoje esse Jesus Ele é salvador Da humanidade toda A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu único Filho Jesus Para que todo aquele que nele crer Acreditar, ter fé Venha ter salvação E não venha perecer Amém? O nome de Jesus Nós falamos aqui É o nome pelo qual Nós somos salvos E nenhum outro Há salvação Mas o nome de Jesus Nos dá também Acesso A Deus Jesus Nos leva ao Pai Você quer chegar mais perto de Jesus Então De Deus Então venha através de Jesus Jesus é o caminho Não é? Você que ora para Deus Você ora e fala com Deus Por causa de Jesus Você tem intimidade Ama a Deus Fala com Ele Ora para Ele Canta para Ele Via Jesus 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 foi Que abriu o caminho Para você falar com o Pai Para você ter intimidade com o Pai Para você então Eu coloquei aqui Ter acesso Acesso ao Pai Para quem Quem dá esse acesso De louvor Conversar Orar Intimidade Jesus João capítulo 14 Fala isso Jesus mesmo diz isso Com a boca dele Para os seus discípulos Ele fala Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém Vem ao Pai Ninguém Chega a Deus Se não for Via mim Diz Jesus Eu sou A via Eu sou o caminho É por meu intermédio Que vocês têm então Esta intimidade E este Acesso A Deus João 14 Também no versículo 13 Diz assim E tudo quanto pedir Diz Em meu nome Isso eu farei Diz Jesus Afim de que o meu Pai Seja glorificado E o Pai Seja glorificado No Filho Então você pode Chegar a Jesus Com segurança Com confiança Com ousadia Falando e pedindo Tudo quanto você pedir Em nome de Jesus Para o Pai Perdão Será Será dado Se pedires Alguma coisa Em meu nome Eu o farei Que tremendo Olha o que diz João capítulo 10 Versículo 30 Eu e o meu Pai Somos um Quem vê Deus Vê Jesus Quem vê Jesus Vê Deus Se você fala Se você fala com Jesus Ama Jesus Ele é teu salvador Ele é Deus E ele tem poder Para transformar Tua vida Tua circunstância Tem poder Para fazer Infinitamente Mais Daquilo que você Está pedindo Porque Para a tua ótica O teu alcance Aquilo já é suficiente Porque Você é limitado Então você coloca Deus Nos teus parâmetros De limites É o que a gente faz Teve um pai Que chegou para Jesus Com um filho Problemático Filho que estava Endemoniado Complicado Ele falou Deus Ajuda a minha fé E hoje a gente tem que pedir Isso para Jesus Para a gente entender Que nós estamos servindo Um Deus Que é poderoso E nesse nome Nesse nome chamado Jesus Há salvação E esse nome nos dá Acesso Ao Pai Eu queria dizer algo Para você Muito pessoal Hoje Muito pessoal Uma história minha Um testemunho meu Não é de agora não Dia de muitos anos Quando eu era jovenzinha ainda Eu não sei porquê Mas eu creio que foi Um ataque do inimigo Sobre a minha mente Fui criada num lar Evangélico Um lar De ministros Meu pai Minha mãe Pastores E chegou uma idade Que eu tinha meus dramas Com Deus Eu achava Jesus Tão lindo Jesus é o meu salvador Jesus é doce Jesus para cá Jesus para lá Mas quando eu falava de Deus Eu sentia uma certa resistência Em Deus Eu falava Não, mas Deus é distante Deus é longe Deus Olha só na minha cabecinha Eu desvinculando Deus de Jesus Mas um dia Depois de um tempo Eu me casei E eu lembro que eu estava morando Fora do Brasil E nós estávamos passando Um problema muito sério De finanças De um monte de coisa E aquele dia Eu estava assim um pouco Pensando Poxa, Deus permitiu isso Meu pensamento um pouco longe Assim, né Com Deus E um dia Deus me pegou Estava no meu quarto Lendo a passagem Aqui em João Onde Jesus fala Eu e meu Pai Somos um Quem vê Jesus Vê o Pai E Deus começou a falar comigo E eu lembro que eu tinha conversado Com o meu pastor Tá, pastor Eu estou passando Uma dificuldade Ele falou assim Sabe de uma coisa Minha filha Eu estou sentindo que Deus Ele quer revelar Para você Quem Ele é Deus quer mostrar Para você algo E dito e feito Naquele dia Eu chorei muito Porque Deus falou para mim Eu sou Jesus Jesus sou eu Jesus O Pai Aí veio aqui Caiu a ficha Eu e o Pai Somos um De Jesus Então quem ama Jesus Ama Deus Quem crê em Jesus Crê em Deus Mas o caminho para Deus É bem claro Além de ser Som um Como diz a trindade Diz a Bíblia A trindade São três Indivíduos São três Particulares São individuais Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Difícil para a nossa mente Zinha captar isso Não é? Mas Jesus É Deus E é tão tremendo Você saber isso E entender isso Para você não ficar achando Ah Deus está longe Distante de mim Não Ele está com você Ele é Jesus Jesus é Deus E Ele te ama Deu a vida por você O nome de Jesus Também nos dá saúde Para você hoje que está enfermo Para você hoje que está enfermo Na tua alma O teu coração está triste Está caído Está sentindo assim afrontado Está sentindo solitário Está sentindo acabado Está sentindo Sabe Para baixo O nome de Jesus Te traz cura Cura emocional Cura física Cura do teu coração Atos capítulo 3 Versículo 6 Um homem Um homem coxo De nascença O que é coxo É um homem que tem uma perna Mais curta que a outra E ele estava lá De frente ao templo Pedindo esmola Ele pedia dinheiro Não podia caminhar Fazia as coisas direito Era coxo E ele deparou Com dois cidadãos Entrando no templo O nome de um era João O nome de outro era Pedro E ele pediu esmola Desses homens E olha a resposta Desses homens Para este coxo Eles falaram Olha Nós não temos prata E nem ouro Mas O que nós temos O que isso que eu tenho Eu te dou E aí ele diz Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Ande Em nome de Jesus O Nazareno Fique de pé E comece a caminhar Receba tua cura Interessante que você pode falar Mas Jesus cura Sim Não foi Jesus que falou essas palavras Porque Jesus Quando andou na terra Ele curava as pessoas Só um toque dele Uma palavra dele Um milagre via Mas Jesus não estava mais aqui Já tinha morrido Ressuscitou É o Espírito Santo Que é o Espírito de Jesus Que estava dentro desse homem De Pedro Ele estava tão cheio de Jesus Tão cheio de Deus Que ele falou Eu não vou te dar esmola Porque eu não tenho Mas eu vou te dar algo maior Em nome de Jesus Ande E aquele homem Imediatamente Deu um pulo A Bíblia fala que ele saltou Puff de para cima assim E começou a caminhar Andou Foi curado Pelo nome de Jesus Porque o nome de Jesus Tem poder Eu sou filha de uma mulher Que orava Ela ia para a farmácia Mas primeiro ela ia para Jesus A mãe não era muito adepta A remédios Farmácia Médico Não O médico dela Chamava-se Jesus Ela Procurava recursos Sim Ela nos levava Às vezes para o hospital Custurava a cabeça Passava um remédio Mas a primeira coisa Que minha mãe fazia Jesus 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 Dependente dele Orava para ele Falava o nome dele Clamava por ele E hoje você pode Clamar por ele Porque neste nome Há cura Atos capítulo 9 Versículo 34 Tinha um homem Chamado Enéas E Enéas Era um homem paralítico Que estava numa cama Durante oito anos Oito anos Não é oito dias Oito anos Não é oito meses Não é oito semanas Não Oito anos É bastante tempo E ele estava Naquela cama Enferno E a Bíblia diz Em Atos capítulo 9 Versículo 34 Disse-lhe Pedro De novo Pedro cheio Do poder De quem? De Jesus Não era Jesus falando Era Pedro usando o nome Com autoridade Eu estou dizendo isso Para você hoje Para você entender Que Pedro é humano Como a gente Falho Negou Jesus Mas Jesus perdoou Deu oportunidade Para ele Era impetuoso Um homem cheio Assim Sanguíneo Cabeça estourada Mas era um homem Que cria Um homem Forte na sua fé E ele falava Seja curado Enéas Ele fala Jesus Cristo Te cura Levanta-te Enéas Arruma a tua cama Arruma o teu leito E ele E ele Enéas Eu vou abrir aqui Rapidamente Marcos Capítulo 16 Uma passagem Muito tremenda Marcos Capítulo 16 E é o versículo 17 E é o versículo 18 De Marcos 16 Que diz assim Para você Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem Em meu nome Expelirão demônios Vão expulsar demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa Mortífera Beberem Não lhes fará mal Se puserem as mãos Sobre enfermos Eles ficarão Curados Em meu nome De Jesus É no nome de Jesus Que cai a enfermidade Tem autoridade Sobre os Os demônios Sobre o inferno Sobre as serpentes E se tem uma coisa Que você bebeu Mas no nome de Jesus Você pode anular Porque o sangue De Jesus Tem poder Na vida Daquele Que o tem Por isso Que o diabo Não pode Tocar em você Ele pode Tentar bagunçar A tua circunstância Afetar Ao teu lar Via alguém Que ainda não está Coberto pelo sangue Que deu brecha Porque se você Está firmado em Jesus Lavado no sangue Nem obra de macumbaria Nem de bruxaria Nem de feitiçaria Vai alcançar você Se tem alguém Na tua família Que dê legalidade Acesso Pode entrar Por via de alguém Que deu acesso Por isso Que está coberto Com o sangue De Jesus Agora na tua vida Pessoal Não pega Porque o sangue De Jesus Tem poder Na tua vida Ele te dá Autoridade Sobre o inferno E sobre o inimigo Amém Olha o que diz Também Sobre saúde Que o nome de Jesus Nos traz saúde Isaías 53 Versículo 5 Diz assim E pelas suas pesaduras Nós fomos sarados Ele sofreu Ele morreu Ele verteu o sangue Para que pelas pesaduras dele Nós fomos sarados Olha o tempo verbal aqui Não seremos Fomos Já fomos sarados Já foi feito Aquilo que Jesus podia fazer Nós temos que agora Somente receber Crer A palavra hoje A palavra mais importante aqui É Jesus O nome Jesus O poder dele A segunda é fé Não adianta nada ter Jesus Saber que ele é tudo isso Se você não acredita E não se rende a ele Porque a Bíblia também diz Que todo joelho Vai se dobrar diante dele Por que não se dobrar agora? Porque um dia vai chegar E todos vão dizer Que ele é Deus Então hoje Se familiarize a ele Sabe? Chegue a ele O caminho para Deus É somente em Jesus Amém? A palavra do Senhor hoje Em Filipenses Capítulo 2 Versículo 9 a 11 O nome que está acima De todos os nomes O nome que salva O nome que transforma O nosso passaporte para os céus Chama-se Jesus Daqui a pouco mais Vou voltar com você Falando sobre este nome E como ele tem poder Daqui a pouco mais Nós voltamos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau